Já essa questão, ela é bem interessante, muita gente me pergunta se é necessário ter uma empresa para aplicar o método Vortex de radiestesia, ok? E não, não é necessário que você tenha uma empresa. Até por isso que eu gosto de falar que o método Vortex de radiestesia, ele forma consultores em radiestesia empresarial e ele forma consultores em radiestesia aplicada aos negócios. Porque você não precisa ter uma empresa ou atuar especificamente como consultor dentro de uma empresa. Você aplica o método Vortex de radiestesia em qualquer gênero de negócios. Então, isso torna ele bastante flexível. Você não tem que ter um negócio já montado. Você nem mesmo é obrigado a ter um negócio. Você pode atuar com a radiestesia auxiliando no negócio de outras pessoas. Você pode também fazer dessa sua consultoria o seu novo negócio. Você pode utilizar o sistema Vortex para encontrar o ramo ideal de negócios para você. Aliás, uma coisa bastante interessante é que a maioria dos alunos que passam pela formação dentro do método Vortex, eles não possuem empresas. Eles não têm uma empresa deles. E me orgulho muito em dizer que nós temos aí um grande número de alunos que ainda durante o período do curso acabou também encontrando qual ramo de atividade que eles queriam desenvolver. O sistema Vortex acabou trazendo novas ideias para muitos alunos. E muitos alunos que não tinham negócios passaram a ter negócios depois que começaram a estudar e praticar toda a metodologia do sistema Vortex de radiestesia. E muitos alunos.